Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo aqui pessoal eu quero lhes falar quanto tempo durou as minhas baterias estacionárias e já dê a mão se caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar esse canal basta ativar o sininho de notificações que fica ao lado aqui do botão de inscrição e também para você que está começando agora que não sabe e não tem ideia de como começar o seu sistema eu também faço esses projetos aqui para poder deixar o seu sistema funcionando é de uma forma bem simples com sistema automático e tudo mais ok pessoal então vamos dar início ao vídeo vamos lá bem pessoal vamos dar início ao vídeo e nesse vídeo aqui pessoal quero lhes falar aqui acerca da duração da bateria estacionária que ela funcionou no meu sistema então eu já tive que trocá-las e eu estava vendo aqui pela data que eu coloquei ela e elas duraram foram três baterias estacionárias de 220 amperes elas duraram cerca de dois anos e dez meses geralmente pessoal essas baterias é para elas duraram cerca de quatro a cinco anos só que isso ele vai depender muito da temperatura que a sua bateria vai trabalhar e também de todas as configurações acerca da equalização flutuação e várias outras coisas vou deixar aqui um vídeo na tela final desse vídeo aqui falando sobre baterias para que vocês possam entender melhor e você pode até estranhar já mas Luciano não era para durar quatro anos ou cinco sim era para durar de quatro a cinco anos só que é primeiramente no local aqui aonde minhas baterias estão elas é quente é muito quente pessoal então chega aqui uma cerca de 31 entre 30 a 32 graus Celsius e no manual das baterias pelo menos dessa daqui da Moura elas dizem que a cada cinco anos dizem no manual que se você manter uma bateria dessa não sei se é verdade porque eu nunca testei também nunca vi ninguém falar sobre isso mas no manual dela diz que se você manter ela em uma temperatura de 25 graus ela dura uma média de dez anos e no manual diz que a cada cinco graus acima esse tempo cai pela metade então se aqui em casa fosse sempre 30 graus ela para durar uma média de cinco anos mas só que aqui ainda passa um pouco então vamos dizer aí quatro anos só que essas baterias elas duraram dez dois anos dois anos e dez meses mas por que pessoal pensei também que ela ia ter ainda menos por que porque logo no começo quando eu fiz esse esse meu sistema aqui eu ainda não sabia ainda mexer nesse sistema pois é no youtube e na internet tinha muito pouco poucas informações sobre esse assunto hoje é bom porque tem muitos assuntos várias pessoas aí ensinando mostrando esse sistema mas logo quando eu comecei eu testei essas baterias e eu forcei muito elas eu cheguei a descarrega ela a 11 volts cheguei a um bom tempo usar ela em 11 volts 11,2 volts ou seja a descarga dela é 11,5 volts 11,7 volts e assim vai então pessoal eu tive que trocá-las já troquei elas só que dessa vez eu só coloquei apenas duas e vou tentar agora usar ela vou tentar não vou usar ela agora é numa tensão mínima de 12 volts quando ela chega em 12 volts ou seja eu programei ali no meu controlador PWM que aí faz o sistema automático para quando ela chegar em 12 volts ela já passar para a concessionária para não forçar tanto ela então vamos ver aí mesmo com essa temperatura depois eu vou ver o que é que eu faço aqui para diminuir mais a temperatura de onde elas estão aqui para ver se elas duram um pouco mais pessoal então fica aí essa dica aí né para que vocês também possam ter mais cuidado com suas baterias não forcem elas descarregando muito é quando vocês forem utilizar elas coloquem um controlador MPPT que ajuda bastante a sua bateria a saúde dela porque ela vai equalizar vai flutuar e vai fazer todas as etapas da bateria ok pessoal então se essa dica foi útil até o próximo vídeo